tem tudo no parafuso, para poder vibrar, vibrar todo esse concreto aqui mas o vibrador é o que garante para nós, não tem como nós abrir mão do vibrador não o vibrador é rápido, todo mundo sabe manusear, é uma coisa tão tranquila e outra coisa, o pessoal do usinado vem e ajuda, eles vêm com a equipe grande não, eles vêm só em dois ah é? é antigamente vinha mais é, agora estão sacrificando, certo? mas está tudo tranquilo caixaria, ah outra coisa aqui ó, já está a posição da ferragem sendo mantida tá né? a posição da ferragem embaixo tem que manter ela né? com o calcinho dele toda ela né? aqui nós colocamos o arame ah já está no arame nunca fica, ali já tem 3 centímetros no mínimo né? tudo está ótimo está tudo com arame então? está com arame então fica assim viu? falta pouco aí que nós vamos fazer um belo serviço humm, aqui tirou a tábua, tirou a tábua o cano aparece ali né? bem caprichadinho bem posicionado estamos passando posicionamento pluvial na posição que vai ter a calha central tem um capricho muito grande para fazer essa caixaria uma obra de quase 300 metros quadrados com cobertura deu mais de 300 metros quadrados tudo no concreto usinado com laje estrelissada aqui nós estamos em um ambiente que é amplo, gourmet nós temos aqui essa coluna que vai ser uma divisória do ambiente gourmet mas aqui tudo um espaço que se integra com a sala de jantar lá onde está o rapaz com aquela tubulação lá fazendo o posicionamento então nós temos um poço de luz ali essa aqui é a área que dá uma circulação externa aqui para um banheiro aqui é um quarto, lá lavanderia vamos mostrando os ambientes aqui ali tem o corredor dos quartos corredor dos quartos entra pela sala aqui tem uma sala de sala propriamente dita e uma sala de tv e lá onde o rapaz está é a porta pivotante que vai dar o hall de entrada e aqui tem um acesso aqui nesse posicionamento aqui razoável né tem um acesso para o hall íntimo né e daí nós temos um banheiro para esses dois quartos banheiro amplo com quarto bom também, amplo né e lá é a suíte onde nós vamos ter uma banheira uma hidromassagem teremos um poço de luz um jardim interno ali ó vai ser chique mesmo hein esse jardim aqui vai dar claridade a mais para a suíte e uma ampla visão de um jardim que vai ter aqui nesse poço de luz para a banheira que vai ser instalada bem ali ó bem nesse posicionamento ali a banheira e aí e aí e aí